No Rio de Janeiro, tocou um clarim, foi muito bonito na leitura da carta. Aqui em São Paulo, eu achei que vocês não vão discordar, e desde jovem eu aprendi sempre quem não se emociona com a batida do tambor brasileiro não é. O tambor tem toda uma simbologia de negros, brancos, índios. No tempo do colégio também, eu tocava tambor no colégio, e desfilava na Avenida Júlio de Castilho, naquela antiga marcha. Então, como nós não tínhamos aqui um tambor, estão me ajudando aqui, e vai ter aqui a batida do tambor, que é do Bacro Fagundes, que é filho do Nico Fagundes, um grande tambor, um grande compositor, tradicionalista lá do Rio Grande, e essa batida do tambor dele já virou de cobertar, inclusive, a Liga Internacional. Então, eu peço, primeiro a batida do tambor, e em seguida, a leitura da carta. É possível agora? Sou a gaita corcoviendo nas mãos do velho gaiteiro, dizendo, por onde ando, que sou gaúcho e campeiro. Eu sou o moço que canto, pago em cada canção, e traz na própria garganta o eco do seu violão. Sou o muri pelo duro, campeão do mundo de amor, e me voo rumo ao futuro, tendo no peito do amor. Eu sei que não vou morrer, e que medo vai ficar, o mundo que eu construí, o meu brilho grande, o meu lar. Campeando as próprias origens, qualquer turi vai achar. Campeando as próprias origens, qualquer turi vai achar. Eu sei que não vou morrer, o que dele vai ficar. Campeando as próprias origens, o mundo que eu construí, o mundo que eu construí, o meu brilho grande, o meu lar. Obrigado, pessoal. Olha, uma imagem ao povo de São Paulo, que tem o risco, e aqui a partida de campanha, ela é universal. Mesmo ouvindo os escravos, aqui no Brasil, aqui eu lembro zumbi, zumbi e o quilombo dos palmares, quando ele tinha que fugir dos escravocratas, é pela batida do tambor que ele se comunicava. Que a batida do tambor seja um símbolo da nossa luta permanente contra qualquer tipo de terrorização. Viva a batida do tambor, viva o fim do PL 436. E voltamos agora a nossa carta. Carta de São Paulo contra a terceirização. Senador Paulo Paim, o Fórum Nacional em Defesa dos Direitos dos Trabalhadores Ameaçados pela Terceirização, e todas as entidades aqui reunidas, em audiência pública, proposta pela Comissão de Direitos Humanos em relação participativa do Senado Federal e da Assembleia Legislativa de São Paulo, afirmam seu repúdio a todas as formas de precarização das condições de trabalho, potencializadas pela técnica da terceirização e especialmente ao conteúdo do PLC 30, 2015, antigo PL 4.330. É preciso compreender que capital e trabalho constituem uma totalidade. Um completa o outro. Um não exige sem o outro. Não é possível conceber trabalho assalariado em uma racionalidade diversa daquela capitalista. O trabalhador assalariado é vendedor da força de trabalho e comprador das demais mercadorias. É consumidor. O capitalista é comprador da força de trabalho e vendedor da mercadoria. Ambos perseguem, legitimamente, maior benefício nessa relação. Então, portanto, em lados contrapostos, exatamente porque estão lados opostos, o capital sempre lutou contra a positivação dos direitos dos trabalhadores, contra intervenções que implicassem limitações, sejam natural ou sejam de lucro, não é diferente em relação à terceirização. Terceirizar é uma forma de reduzir custos, regulamentar e ampliar a terceirização constitui medida que, necessariamente, atende apenas um dos lados dessa relação. Quando o capital ganha, o trabalho perde. O discurso de que regulamentar a terceirização é algo positivo para os trabalhadores parte do pressuposto do mal menor. Se a terceirização é um fato e a realidade revela distorções nessa prática, como a facilitação do trabalho infantil ou em condições análogas de escravo, melhor regulá-la do que manter na informação.